E aí, como é que tá todo mundo aí? De boa na lagoa? Canal Clandestino Channel, diretamente da terra da rainha, galera. Vou começar o vídeo já lendo uma notícia que vai deixar vocês bem felizes, bem contentes, bem de boa. Vamos lá. Renovação da CNH exigirá um curso e prova teórica. Só pra renovar, hein? Não pra tirar. Mudanças para a carteira de habilitação vale a partir de junho deste ano. Vamos lá ler. Os motoristas que precisarem renovar a carteira nacional de habilitação a partir de junho deste ano terão que fazer um curso teórico. É uma prova. Renovar, hein? Além do exame médico, que já era obrigatório, praticamente quando a sua habilitação vencer, não é que você vai lá e só faz o exame médico. Você vai ter que ir lá fazer. Vai ter que fazer um curso teórico e uma prova. CNH para a moto, cinquentinha, terá aulas e exames na rua. Motoristas terá que fazer duas balizas para tirar CNH. A mudança na lei foi publicada na última semana por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que redefiniu uma formação de condutores no país segundo o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. O curso é para atualizar sobre mudanças nas leis de trânsito... Caralho, clandestino fala muita merda, velho. Hum... Como é hoje? Até dia 5 de julho, para carros e moça, é preciso renovar a CNH a cada 5 anos. Para motorista acima de 65 anos, a validade é de 3 anos. É exigido o exame médico. Não é preciso fazer curso ou prova. Como vai ficar? Essa é a parte melhor, hein? Os prazos não mudam, passa a ser exigido um curso teórico de 10 horas de aula, máximo de 5 horas de aula por dia. Ou seja, isso não é grátis, cara. Você tem que pagar, você vai ter que pagar por isso aí. Pode ser feito de forma presencial ou à distância. Se for à distância, precisa ser concluído em 5 dias. Depois é preciso fazer uma prova teórica presencial com 30 questões de múltipla escolha. Não basta o cara ter que fazer aquele curso e tudo mais lá, que é normal, né? Fazer a prova, passar para pregar habilitação, não. Agora, cada vez que a pessoa for renovar, ela vai ter que fazer um curso e fazer outro teste. Se você reprovar, você não pega ela de novo, né? Praticamente assim. Motorista deve ter 100% de frequência no curso e 70% de acertos no exame. Ainda não há definição sobre mudanças no preço da renovação. Aí que vem a bomba, né? E se reprovar na prova? Se o motorista for reprovado, ainda poderá fazer uma nova prova em 5 dias, depois da divulgação do resultado. Se houver uma segunda reprovação, ele deverá passar por todo o curso novamente. Motoristas profissionais, que é o nosso caso, né? Estão dispensados do curso apenas motoristas que realizam atividades remuneradas em veículos como transporte de cargas e passageiros. Mas esses profissionais também passarão por outro curso específico de maior duração a cada 5 anos. Ou seja, aqui no nosso caso aqui, a gente... A habilitação nossa, quando vence, você vai lá, faz o curso... O curso... Faz o exame médico. Passou no exame médico, eles te dão a habilitação, eles renovam a habilitação. Então, quando vence o cartão de qualificação nosso aqui, você tem que ir lá fazer um curso. É... É tipo um curso de update, que eles falam, né? Um curso de... Você rever ali, dar uma esfarinhada ali nas leis, nas placas, aquelas coisas ali, né? Pra quem é profissional, né? Vamos descer aqui. Qual o objetivo? O objetivo é o melhor, né? De acordo com o DENATRAN, o curso tem como objetivo atualizar as informações e os conhecimentos sobre as legislações de trânsito, considerando as circunstâncias das constantes, contínuas alterações. A mudança foi decidida depois de estudos e reuniões com representantes do setor para padronizar a formação de condutores no Brasil. Poderia colocar aqui já diretamente, né? Pra copiar diretamente como os europeus fazem, né? Prazo questionado. No entanto, segundo Magnélson Souza, presidente do Sindicato das Autoescolas de São Paulo, o curso para renovação de CNH não foi discutido na Câmara, temática sobre as mudanças. Foi uma surpresa? Mas entendemos a necessidade de fazer uma atualização dos condutores a cada cinco anos. Afirmou Souza que espera uma prorrogação no prazo para até o final do ano para dar mais tempo de adequação aos centros de formação. Cara, eles estão trocando já os estilos da carteira, né? Aquilo que eu falei. Eu fiz um vídeo aí. Ou melhor, foram vários vídeos que eu já falei das mudanças que virão. Foram vários vídeos que o pessoal fala que eu tô falando muita merda. Muita merda que eu falo, né? Tá aí mais uma prova das merdas que eu falo. Até apagou aqui, vamos voltar lá. Para Marcos Trado. Marcos Trado, presidente do Detran do Paraná. O tempo e o curso curto, o tempo é curto para as adaptações, que também são questionáveis. Como a gente avalia um curso de 10 horas, tem impacto real na redução dos acidentes e imortalidade no trânsito. Outras mudanças recentes. Para o motorista, o CNH vai virar cartão com chip até 2019, ano que vem. Pedestres e ciclistas poderão ser multados a partir de abril. Inspeção veicular será obrigatória até o final de 2019. Essa parte da inspeção veicular, não sei se vai ser anual ou a cada dois anos, porque aqui na Inglaterra a inspeção do veículo é anual, né? Todo ano tem. No caso da Itália, é a cada dois anos. No caso de veículos pesados, a inspeção é um ano, creio eu, que na Europa toda, né? Cada ano a pessoa tem que fazer inspeção no veículo. Placas do Mercosul começarão a valer em 1º de setembro. Tá aí, ó. Tá no site do G1, né? Da Globo, né? Então, tipo assim... O clandestino fala muita merda. O clandestino fala muita merda. E conforme de acordo com as leis, né? Vão evoluindo, como estava escrito aqui. Então, sempre em evolução, porque eles estão sempre mudando algumas coisas, né? Conforme vai mudando aqui, pode ter certeza que vai mudar aí. E eu vou voltar a repetir, né? Não é um problema certas coisas porque são boas, ou porque são rígidas, ou porque são na formação do motorista. Seja motorista de carro pequeno, que seja motorista profissional. O problema não é isso. O problema são as estruturas que não tem. Você copiar coisas num país que tem estrutura e jogar num país que não tem estrutura, dá merda. Então, vou repetir mais uma vez. É melhor sempre começar pelas estruturas, depois passar pra essas coisas aqui. Mas não, a gente começa pelas leis, copiado em outros países. E você aí, chupa essa manga. Porque não tem outra coisa pra falar. Deixa eu mostrar pra vocês os caminhões que estão entrando aqui, ó. Olha o tanto aí, ó. Vamos aproveitar e já mostrar as crianças que estão chegando, olha lá. E pra dar essa notícia maravilhosa, que eu creio que muitos vão ficar super felizes. Mas muitos vão ficar super contentes com mais essa, digamos, notícia maravilhosa que vai... Bom, antes a gente estava no porto, agora a gente já está aqui em Stansted. Agora vamos voltar lá pro Porto Novo, vamos fazer outra carga, vamos voltar pra cá. Porque hoje o dia vai ser assim, né? 42 minutos. Tem que esperar mais 3 minutos ainda pra acabar a minha pausa, porque senão eu não posso mexer 2 minutos. 43 agora. E o assunto era esse aí da carteira. Começou a nevar, galera. Olha só que legal, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra mostrar pra vocês. Nosso suporte novo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, oi. Olha aí que legal, ó. Ver se vai ficar legal o DJT. Começou a nevar de novo. Mais uma vez. Neve. Neve, 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 neve. Pessoal lá nos outros vídeos, pessoal lá, alguns, né? Tipo, é... O DJ vai ter que engolir aí essa risada dele aí, porque... Porque isso aqui no Brasil não vai dar certo, né? Essas modificações aí que o governo tá fazendo aí... Isso é só conversa fiada. O cara não sabe o que ele tá falando. A minha risada sarcástica, né? Vamos falar assim. Não é... A desrespeito da população, né? Do cidadão que tá... O que que foi? Gear Level Malfunction. Ele tá dando problema no iShift? De novo? Não é uma risada a desrespeito da população, né? Do cidadão que tá aí batalhando pra... Né? Pra sobreviver, né? Pra... Mandar pra frente o barco, né? Como se diz, né? Vamos ver se vai dar os 45 aqui que eu já saio logo, porque... Tem muito chão pra fazer. A minha risada sarcástica é a respeito dessas pessoas aí que não sabem escutar, cara. Os caras não sabem ouvir a opinião, não sabem absorver uma informação, não sabem analisar as coisas, né? E acham que a força... Né? Que a força é a ignorância. Tipo, o cara ser ignorantão que é a força dele. Não importa. Aí, deu os 45. Agora a gente pode... A gente pode sair. O cara acha que a força dele é a ignorância. O cara ser, né... Agressivo, o cara... Vocês contem que quando tá vazio, faz uns barulhos esquisitos demais, né? Aí, ôi. Vamos voltar lá no porto. A maior arma do cidadão, galera, é a leitura, né? É aquela sede de conhecimento. Né? A educação. Não adianta nada você ser ignorante, ser que... Achar que é um malucão, um fodão, um terrorista da quebrada. Que no final das contas você acaba pagando as consequências. E muitas das vezes o que eu faço aqui é só, né? Fazer uma comparação, levar uma informação do que acontece aqui. A respeito do que pode acontecer aí, né? Ou o que acontece aí, né? Sei lá. São duas realidades completamente diferentes. Porque é a coisa mais que normal, né? Isso é natural, né? A pessoa vive dentro de uma caixa, sai de dentro daquela caixa. Começa a ver outra realidade. E é normal fazer comparações, né? Tem pessoas que não aceitam. Vários não aceitam, né? E tá aí mais uma prova aí, ó. Não precisa... Não precisa nem de eu acrescentar nada. Já a notícia já fala por si mesmo, né? Foda? É foda. Foda é foda. Complicado. Com todas as despesas que a pessoa tem, ainda aparece essa. Um detalhezinho, né? A diferença é que coisas boas, né? Tipo, eles não copiam, né? No caso da habilitação pra carro pequeno, né? Tipo no caso da Itália, que eu tirei minha habilitação na Itália. Ela vale por 10 anos. Depois de 10 anos, você vai lá e faz o exame médico, né? E pelo que a gente leu ali, né? Ele vai valer por 5, né? Habilitação pra carro pequeno. Você, além de ter que fazer um curso de novo, você ainda vai ter que fazer outro exame. Então, peraí, né? Copia algumas coisas, jogam no jeito que fica melhor. Que favorece, obviamente, o caixa do Estado, né? Do governo. Vou pegar aqui pra direita. E quem toma na tarraqueta é sempre o cidadão de bem, né? Infelizmente. Tá aí, ó. Comenta aí, cara, amigo. Você que veio falar aí que eu vou ter que engolir a minha risada, que isso, que aquilo, né? Aí mais uma pra você aí, ó. Mais uma manga pra ser chupada, né? Infelizmente. E agora vamos voltar lá pro porto, como eu falei, né? Vamos pegar mais uma caixa carregada lá de banana. E vamos voltar pra cá, né? Daqui lá dá 2 horas, mais ou menos 2 horas de viagem. De lá pra cá mais 2 horas. Aí já vai 4, né? E depois tem mais uma hora e meia aí até chegar lá no pátio da minha empresa, né? Pra cá tá só essa merrequinha aí, né? Lá pra baixo tava nevando bastante. Mas aqui tá bem de boa, né? Bem tranquilo. Ainda bem, né? Quando começa a vir demais, aí começa a parar trânsito, começa a dar acidente e tudo mais. Aí complica o lado, nossa. Aí galera, mais um videozinho aí só de relax. Só pra bater papo mesmo. Só pra mandar mais uma boa notícia aí pra vocês. Acho que muitos de vocês já sabem já, né? Porque já tá rolando tanto quanto é lado já essa notícia. Mas quem não sabe tá aí. Deixe aí a sua opinião a respeito. O que que, obviamente, você acha. Se tá certo? Se tá errado? O que que deveria ser feito, né? Na sua opinião aí? Na sua humilde opinião, né? Como que você acha que deveria ser feita essa introdução de leis novas no nosso país? Acha legal copiar sistemas de outros países mais desenvolvidos e colocar assim de qualquer jeito? Qual que é a ideia de vocês a respeito disso aí, né? Porque no final das contas, coloca a carteira, tira a carteira, coloca a categoria, tira a categoria, faz isso, faz aquilo, né? E tudo mais. Mas o problema maior é sempre o lado financeiro, né? Que vai... Quando começa a encostar no bolso da pessoa, né? Aí começa a ser um problema, né? Pode mudar as leis que forem, né? Mas enquanto não tocar no bolso da pessoa, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, né? Quer trocar as carteiras, tirar do papel, colocar no cartão, beleza. Tem problema. Quer fazer isso, quer fazer. Beleza, tem problema. Mas quem que vai pagar, né? O problema é esse, né? Quando chega a encostar no bolso da pessoa que começa a virar um problema grande, enorme. Olha a imundícia ali, ó. Chegando agora aqui em cima. Deixa seu comentário, se inscreva, você que não é inscrito. Compartilha o vídeo aí com os amigos de vocês, quem tá por fora dessa situação aí. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fumo, ó. Tchau, 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 tchau.